Eu preferia mesmo o Mandelão Mas ela chegou e segurou na minha mão O mundão girou, o mundão girou O mundão girou e acelerou meu coração É ela que toca meu carro, é ela que toca minha moto É ela que pega o salário, ela que tira minhas fotos Ela que é inteligente, mexe com meu consciente Não existe o amor da gente Ela que toca meu carro, ela que toca minha moto Ela que pega o salário, ela que tira minhas fotos Ela que é inteligente, mexe com meu consciente Não existe o amor da gente Ela que toca meu carro, é ela que toca minha moto É ela que pega o salário, ela que tira minhas fotos Ela que é inteligente, mexe com meu consciente Não existe o amor da gente Eu preferia mesmo o Mandelão Mas ela chegou e segurou na minha mão O mundão girou, o mundão girou O mundão girou e acelerou meu coração É ela que toca meu carro, é ela que toca minha moto É ela que pega o salário, ela que tira minhas fotos Ela que é inteligente, mexe com meu consciente Não existe o amor da gente Não existe o amor da gente Ela que toca meu carro, é ela que toca minha moto É ela que pega o salário, ela que tira minhas fotos Ela que é inteligente, mexe com meu consciente Não existe o amor da gente Não existe o amor da gente Ela que toca meu carro, é ela que toca minha moto É ela que pega o salário, ela que tira minhas fotos Ela que é inteligente, mexe com meu consciente Não existe o amor da gente Não existe o amor da gente É ela que toca meu carro, é ela que toca minha moto É ela que pega o salário, ela que tira minhas fotos Ela que é inteligente